O selo arte é um selo concedido a produtos de origem animal que tem como característica um processo de produção artesanal com particularidades daquela realidade onde é produzido. Com o selo, o produto pode ser comercializado em qualquer região do Brasil. Para falar sobre o assunto, foi realizada uma reunião no escritório central da Emater. O evento foi promovido pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, FAMURS e Emater. O pesquisador da CEAP apresentou dados da pesquisa sobre o selo arte que buscou conhecer a realidade das agroindústrias artesanais. O Rio Grande do Sul é um estado que tem por característica as suas questões gastronômicas, regionais, as suas particularidades. Nós temos regiões e em cada região tem um ambiente de produção específico. Então, o Rio Grande do Sul tem um potencial enorme para receber, para que essas agroindústrias, esses estabelecimentos possam receber esse selo. Então, nós indicamos algumas particularidades do perfil do estado do Rio Grande do Sul para que depois os órgãos que vão conceder o selo arte possam, então, ter uma melhor ação em função da realidade do nosso estado. Para que, justamente, o maior número possível desses estabelecimentos possam receber em seus produtos. Então, esse selo que, na nossa avaliação, favorece tanto a agroindústria, nos seus processos de comercialização, como o consumidor, por poder comprar, então, um produto identificado com essas características da artesanalidade. Também foram apresentados cases de municípios que concederam o selo arte.